Está no ar o nosso quadro Meu Direito. Uma violência que não deixa marcas visíveis e acontece sem que ninguém perceba. Essa é a violência patrimonial, o nosso tema de hoje do quadro Meu Direito. Vamos conferir aí uma reportagem. A violência patrimonial envolve controle, destruição, retenção ou apropriação de bens materiais. Ela pode ocorrer em relacionamentos afetivos, casamentos, parcerias domésticas, relações familiares ou entre cuidadores e pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência. No caso das mulheres, a Lei Maria da Penha descreve a violência patrimonial como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. A violência patrimonial costuma ser facilmente percebida quando a relação chega ao fim. Por exemplo, quando o ex-marido impede a mulher de ter acesso ao patrimônio do casal, omite informações sobre o mesmo, recusa-se a pagar qualquer valor para ela, que sempre foi sua dependente financeiramente falando, sai de casa e cancela cartões de créditos usados por ela, muda a senha das contas bancárias, para de pagar contas e outras despesas básicas. No Brasil, a violência patrimonial é abordada por legislações como Lei Maria da Penha, Código Penal Brasileiro, Crime de Dano, artigo 163, e Apropriação Indébita, artigo 168, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a gente recebe no nosso programa Revista Meio Norte de hoje o advogado Jefferson da Silva, quem eu dou bom dia. Bom dia. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Olha, a gente viu aí um pouquinho nessa reportagem de como acontece a violência patrimonial, né? Ali ele trouxe o conceito, né? Ali ele colocou ali o assim, a violência doméstica contra a mulher, na Lei Maria da Penha, elas são divididas em cinco modos. A gente tem a violência psicológica, a violência física, a violência moral, a violência sexual e, por último, a violência patrimonial. Então, isso é importante destacar que a violência patrimonial, ela sempre vai vir junto com alguma das outras quatro. Então, assim, a violência psicológica, ela é inerente também à violência patrimonial. A gente tem um conjunto da violência patrimonial, a intimidação, a ameaça, o medo que a mulher tem. Então, assim, fora, importante destacar, ela trouxe aí também a questão do Código Penal. E tem um título no Código Penal que são os crimes contra o patrimônio. A gente vai ter curto, a gente vai ter apropriação em débito, a gente vai ter, entre outros, crimes contra o patrimônio. No final, o legislador coloca, é isento de pena quem comete crimes contra o patrimônio dentro da sociedade conjugal. Então, assim, por isso é importante lembrar que vai vir sempre junto com essa questão da intimidação, da violência psicológica, para se caracterizar. A violência patrimonial, ela está inserida na Lei Maria da Penha. E quais são as características desse tipo de violência? A violência patrimonial, ela, a Lei Maria da Penha, ela tem um caráter universal. Então, assim, ela visa proteger a mulher de forma geral, contra todo e qualquer tipo de violência. Então, assim, a lei, ela estipula alguns exemplos de violência patrimonial, como retenção de documentos, como dilapidação de patrimônio, que foi colocado aí. Mas esse rol não é fechado, ele é aberto. Então, qualquer que seja ali o ato que vá contra o trabalho, as condições de trabalho, ir para o trabalho, não pagamento de pensão, retenção de documentos, instituição de patrimônio, tudo isso é abrangido aí pela violência patrimonial. E como identificar que, por exemplo, no caso da mulher ali, ela possa estar sendo vítima da violência patrimonial? Quais dicas que você daria para quem está assistindo o nosso programa agora, para a mulher que, nesse momento, ela não consegue, inclusive, se perceber nesse ciclo da violência? Porque isso é o que mais acontece. Isso é o fato. A violência patrimonial, ela, em regra, ela não vai trazer ali vestígios materiais. Então, a gente não vai identificar a violência material, propriamente dito, no exame de corpo de alito, por exemplo. Então, assim, muitas vezes, a mulher nem sabe, como foi dito, que está sendo vítima de violência patrimonial. Ela pode verificar, por exemplo, que ela está perdendo ali o poder aquisitivo, o controle da sua gestão. Então, assim, além disso, além desse poder aquisitivo, controle da sua gestão, privação do seu trabalho. Da sua autonomia de decisão. As autonomias. A gente vê, por exemplo, um caso recente que o marido, a mulher, ela trabalhava com depiladora. E o marido escondia o material. Isso é um caso de violência patrimonial. Então, assim, às vezes a mulher fala, mas ele não me bateu, mas ele não gritou comigo. Então, assim, o problema, assim, muitos desses casos já estão chegando, o lado bom já estão chegando no judiciário. Mas ainda existe aí no déficit de entendimento, de que está sendo, ocorrendo a violência. Então, é sempre bom procurar um profissional especializado, ligado no 180, que você consegue informações a respeito da sua situação. E é importante a gente também identificar que essa violência patrimonial, ela não acontece apenas contra a mulher, mas ela pode acontecer também com os idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade também. Então, a violência patrimonial, ela tem um caráter contra o patrimônio, de forma geral, e a lei visa, na sua essência, proteger o impossuficiente. A pessoa que tem mais dificuldade, a pessoa que, a princípio, ela tem um entendimento um pouco menor em relação à condição específica. Então, assim, tudo isso é protegido pela legislação. Então, assim, a violência patrimonial, no caso específico da Lei Maria da Penha, ela é contra a mulher. Sim. Isso é importante lembrar que não só dentro do relacionamento, a chamada trouxe, não só dentro do relacionamento amoroso. Amoroso. Então, pode ser, por exemplo, um padrinho, um irmão. A gente tem um caso que está aí na mídia, que está todo dia sendo falado. O da Larissa Manoela, né? É um caso de violência patrimonial. Claro, ela, inclusive, acusa os seus pais de impedirem o acesso aos bens e valores que foram gerados por ela mesmo, né? Então, ali se enquadra, sim, como uma violência patrimonial. Sim, ali se enquadra, assim, falar de um caso concreto, específico, sem ter todas as informações, assim, exige um pouco de cautela. Mas, assim, se eu não me engano, ela começou a trabalhar por volta dos dois anos de idade. Então, sim, dos dois aos 18 anos, ela é menor de idade. Então, se essa gestão, por natureza, é dos pais, subentende-se que os pais querem o melhor para o filho. Então, sim, isso vai ser discutido no processo. Mas, após os 18 anos de idade, ela já tem o direito de estar gerenciando e gerindo o seu patrimônio. É o direito que é dela. É o direito que é dela. Então, se pressupõe, após os 18 anos, dessa relação de empresarial que se elaboraram o contrato. Então, sim, é preciso analisar o contrato, mas diante do que a gente está visualizando na mídia... Inclusive, ela abriu mão, doutor, de todo o patrimônio que ela construiu durante todos esses anos de trabalho. Então, ela abriu mão desse patrimônio para os pais, mas deixando muito claro para os pais que a partir daquele... Não é do rompimento, que na verdade, gente, eu não vejo como uma questão do rompimento, Eu vejo como uma questão de direito dela, de chegar para os pais e dizer, Olha, a partir de agora, eu mesma quero cuidar das minhas finanças, eu mesma quero trabalhar, eu podendo ter essa liberdade e autonomia que é de direito dela. Então, assim, ela abriu mão de todo um patrimônio que ela construiu, gente. Olha, eu fico imaginando como é que tem sido a vida dessa menina, né? Porque a gente está lidando ali com o pai, com o amor de pai e mãe, que tem todo esse sentimento, tem toda uma história de vida. Então, de repente, a menina cresce, ela vira uma mulher. Então, ela tem, sim, o direito dela de construir a vida dela, de se relacionar com quem ela quiser. Nós que somos mães e pais, não podemos obrigar os nossos filhos a fazer o que a gente quer. É direito deles, a gente não tem que estar... Por exemplo, eu vejo, viu, doutor, que a gente precisa, sim, conversar muito sobre esse assunto, principalmente a gente está num programa que a gente bate papo também com quem está em casa, mas levando essa orientação aos pais, a gente vê a questão do narcisismo, né? Que cada vez mais a gente está vendo mães narcisistas, né? Pais narcisistas que querem comandar a vida dos seus filhos e não é bem por aí, né? Nós temos que simplesmente ser amigos, amigas dos nossos filhos. A gente tem que dar apoio aos nossos filhos e conscientizá-los também sobre como é a vida, que é o papel do pai e da mãe, né? A gente precisa orientar os nossos filhos. Claro que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Todo pai, toda mãe quer o melhor caminho para os nossos filhos, mas a gente precisa pensar neles e não na gente. É, assim, eu sempre costumo falar que eles vêm pela gente, não da gente. Então, assim, eles são um indivíduo próprio. Então, nosso objeto, eu como pai tenho dois filhos também, então, nossa obrigação é orientar, colocar ali situações para encaminhar, fazer o correto, mas não tentar... Obrigar. Obrigar e reter o direito do indivíduo. Então, assim, dentro dessa situação da Larissa Manoela, também é importante destacar que essa violência patrimonial, ela não tem... Ela é um conceito, ela não tem só a ver com valor. Então, a gente tem, a gente, por exemplo, acontece bastante o Auxílio Brasil, ali o marido fica com cartão. Então, assim, coisas que... Os idosos. É uma questão conceitual. A gente não vai trazer aqui só o patrimônio, não é do pobre, não é do rico, não é da classe média. É uma questão ali realmente ideológica, é um conceito. É um conceito. E isso acontece muito também, a gente vê os idosos, né? Os filhos, os netos que pegam cartão ali de idosos, aposentadoria. Enfim, gente, olha, cada pessoa que tem ali os seus rendimentos, que faz o seu trabalho, aquele dinheiro, aquele patrimônio que se tem, é dela. Se ela quer dar para outra pessoa, é ela que tem o direito dessa decisão. Então, a gente precisa respeitar o direito de todas as pessoas, o que é seu, entendeu? Por exemplo, a gente vê muito também, doutor, confusão em famílias, famílias que acabam não mais se falando por causa de herança. Então, a gente vê aí como se o dinheiro fosse acima de tudo e a gente precisa entender que não é o ter, né? A gente precisa mudar um pouco esse conceito. A vida, ela já passa de uma forma tão rápida e aí tantas vezes a gente acaba deixando de ser feliz, de estar com as pessoas que a gente ama, de viver bem, viver plenamente, para viver por conta do dinheiro. A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente. A gente não pode achar que isso aqui... Tem pessoas que vivem nesse mundo achando que isso aqui é para a vida toda, que isso aqui é uma eternidade e como se o dinheiro fosse mais importante do que tudo. Gente, o dinheiro é importante, sim, para a nossa sobrevivência. A gente precisa, sim, pagar as nossas contas, a gente precisa trabalhar, mas o trabalho é muito mais importante do que propriamente dito o dinheiro. Então, assim, nós temos a possibilidade de fazer o que a gente quiser, nós temos livre-arbítrio para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Então, assim, o que o Jefferson estudou para hoje ele ser um advogado, para ele constituir a família dele, a vida dele, o dinheiro dele. É um direito que é dele, não é meu. Eu estudei para estar aqui, eu passei por diversas coisas na minha vida, como todas nós passamos. É muito fácil a gente olhar a vida do outro e achar que é bem melhor do que a nossa. E eu estou sempre falando para vocês, concentre em você, coloque a força em você, tá? E isso não tem a ver só com essa questão que você falou da questão social. Porque muitas vezes, né, a gente fica falando assim, ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo, eu não. Quando a gente concentra as forças na gente, né, doutor, as coisas acontecem. O problema é que a gente perde muito tempo se preocupando com a coisa errada. Então, assim, eu sou advogado especialista e atuante na área de família. Então, assim, eu presto, às vezes, uma consultoria e chegam muitas pessoas com essa situação de que, ah, meu pai tem uma casa, aquela situação, já tem uma desavença. E quando eu vou observar, o mais chocante, às vezes, a pessoa está viva. Não é? Então, assim, herança de pessoa viva não existe. A casa do seu pai, ele quer vender, ele tem duas casas, quer vender uma. Então, assim, não tem como segurar um patrimônio que é dela. Ah, meu pai está vendendo minha herança. Não, a herança, ela acontece com o evento morte. Enquanto ele está vivo, então, se tiver discussões que falta de empatia. Com certeza. Amor ao próximo. Com certeza. Eu tenho várias perguntas aqui para você. Gente, vamos voltar aqui ao nosso assunto de hoje. Nós estamos falando sobre a violência patrimonial. E chegou algumas mensagens aqui que a gente vai responder para o público. Vamos colocar aí na tela algumas perguntas. Olha aí, doutor Jefferson, violência patrimonial. Vem acompanhada da violência física? Ex-marido da minha tia quebrava diversos bens pessoais dela quando brigavam. Assim, como eu falei anteriormente, a violência patrimonial, ela nunca vai vir isolada. Ela vai vir com a violência física, com a violência psicológica, com a violência moral. Então, nesse caso aí é um exemplo claro. A violência patrimonial existe. Existe a violência psicológica. Existe a violência moral na situação de... A violência moral, ela se baseia mais na questão de informação, injúrias, os crimes contra a honra, né? Mas a violência psicológica e física está presente aí junto com a patrimonial. Para que ela consiga sair dessa situação, né? Ou se já tenha saído, que realmente não vale a pena. Ela falou em ex-marido, né? Então, assim, pode procurar, independente de processo, independente de inquérito, pode procurar a polícia para uma medida protetiva. Com certeza. Ser coagida para assinar documentos também é uma violência patrimonial? Não, como eu falei, a violência patrimonial, a lei traz alguns exemplos para a questão de didática. Mas ela tem um conceito bem amplo. Bem amplo. Então, assim, a gente pode sim, né? Preciso conversar um pouco mais sobre o caso concreto, mas a gente pode sim encarar aí como violência patrimonial. Assinar um documento para compra e venda de um carro, para um empréstimo, esse tipo de coisa. Mais perguntas? Vi meu dinheiro e ir embora. O negócio quebrou e começaram as brigas. Chegou em um nível tão ruim que ele escondeu meus documentos pessoais e roubou todos os dados do meu cartão de crédito. Terminamos. Ele levou diversas coisas minhas. Então, assim, a gente está vendo aí um caso, realmente, de uma situação bem complexa, né? E aí, geralmente, começa assim. Começa lá com a violência psicológica, né? As brigas já vai começando ali. Daqui a pouco, ele já começa a ir tirando os documentos dela. Você viu isso aí que absurdo? No caso dela, é bem claro que ali está os exemplos colocados da lei. No caso dela aí, não tem discussão quanto a de violência patrimonial. Com certeza. Tem mais mensagens aí, Aline? Que provas posso reunir para provar que fui vítima de violência patrimonial? Certo. Essa é uma pergunta muito boa. Assim, a violência patrimonial, como já foi dito, inclusive na chamada do bloco, ela, por característica, ela não deixa, né? Vestígios. A gente não consegue ali, no exame de corpo de delito, identificar a violência patrimonial. Mas é bom estar reunindo o máximo de provas possíveis. Geralmente, normalmente, a gente tem uma rede de apoio, né? A mãe, a tia, está contando. Serve esse pessoal como testemunha. WhatsApp. Provas ali de assinatura de documentos, esse tipo de coisa. Porque, assim, normalmente, falando da lei Maria da Penha de forma geral, normalmente a gente vai encontrar a palavra da vítima e a palavra do suposto agressor ou do agressor. Então, assim, tem que ter muito cuidado e não negligenciar os direitos da vítima e, ainda assim, respeitar a presunção de inocência do agressor. Então, a gente orienta a estar sempre juntando prova, testemunha, para que a justiça consiga decidir com mais propriedade. Verdade. Vamos mais perguntas aí. A gente vai já colocar, enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui para agradecer o Dr. Jeff, a sua presença no nosso programa, tá? Eu que agradeço. É muito bom a gente poder estar levando aí para as pessoas, né? Trazendo um profissional que atua na área da família, para poder a gente discutir sobre esse tema. Infelizmente, o número de pessoas que vivenciam, que estão em situação de violência é muito grande, é muito alto. E a gente está no mês muito importante, que é o Agosto Lilás, que é o mês que traz essa consciência, realmente, para nós mulheres sobre a questão das violências, né? Muito importante essas políticas públicas que incentivam e divulgam o direito das mulheres e busca ali transformar essa situação de forma mais ampla, né? Buscar uma correção, as pessoas saberem que têm esse direito, divulgar. Porque, como foi dito, inclusive na chamada, muitas vezes a mulher não sabe que está sofrendo ali a violência, nesse caso específico que a gente está comentando, a patrimonial. É, e existem vários canais de denúncia e vários canais de apoio também. Por exemplo, hoje eu estou gestora pública, secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. Nós temos um importante serviço, que é o Centro de Referência Esperança Garcia. Lá não é um canal de denúncia, é um canal de acolhimento, de amparo mesmo, para que você, mulher, possa se fortalecer diante das violências sofridas. Lá é um local também que é extremamente sigiloso, a sua identidade não será revelada. Porque nós sabemos também que existem muitas mulheres que têm medo de denunciar. Tem a questão também do relacionamento em si. A gente sempre fica achando que o agressor, ele vai mudar o comportamento e a gente fica se enganando. Então, a gente já precisa de um apoio psicológico. E lá é um serviço gratuito da Prefeitura Municipal de Teresina. E aí eu também já convido você que está nos assistindo agora, você mulher, que está vivenciando uma situação de violência ou que não se perceba dentro dessa situação, mas que você comece a identificar esses sinais e que você busque esse apoio que você precisa. Além disso, o Centro de Referência Esperança Garcia, ele tem um importante trabalho junto a toda a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. A mulher que possui a sua medida protetiva, ela tem a guarda Maria da Penha para fazer toda essa... está dando ali todo o suporte para essa mulher através do acompanhamento que é feito da guarda Maria da Penha, da guarda municipal, que é outro serviço também gratuito da Prefeitura Municipal de Teresina. O fato é que a gente não pode se calar diante de situações de violência, porque infelizmente as violências vão aumentando a cada dia e infelizmente a gente vê o número de mulheres que estão perdendo as suas vidas para o feminicídio. Então, nunca ache que o seu relacionamento, que aquela pessoa que você ama, ele não é um agressor e que ele não pode tirar a sua vida. Às vezes a gente fica se boicotando. Eu mesmo já vivi uma situação de violência durante sete anos e eu não conseguia me perceber dentro daquela situação de violência e o tempo ia passando e eu ia achando que eu ia sair daquilo, eu ia achando que ia mudar. E a gente precisa estar muito atenta a todos os sinais, a gente precisa ficar observando tudo para que a gente aí não viva numa situação em que a gente viva com medo e que inclusive a gente possa entrar nessas estatísticas que não é o que a gente quer. Pelo amor de Deus, a gente tem o direito de ser feliz. Então, se você está vivendo essa situação, se você está sendo reprimida, se você está vivendo isso, por favor, saia dessa situação, porque o agressor, ele uma hora vai fazer algo pior com você e não tem jeito. Geralmente, não, isso não é uma regra, mas geralmente as coisas vão acontecer de forma gradativa. Gradativa. Então, você já vai observando ali na primeira, porque assim, para chegar no ensino extremo, já vem dando sinais. Sinais. O conhecimento liberta. Então, saiba que existe uma lei que protege, que existe toda uma estrutura de políticas públicas que lhe protege. Então, assim, eu não sou protegido pela lei Maria da Penha, obviamente, mas eu tenho mãe, tenho esposa, tenho filha, tenho irmã. Então, assim, quanto mais divulgação, quanto mais a lei Maria da Penha se propaga, o conhecimento é divulgado, então, essa sociedade ganha como um todo. Exatamente. Então, você não está sozinha, viu? Busque ajuda, procure essa rede de atendimento para poder você ser feliz, para poder você ter a sua vida aí. Não se prenda a essa questão econômica, a questão dos filhos também, porque existem muitos meios aí de você sair desse ciclo da violência e você poder viver a sua vida, né? Porque a vida da gente, a gente tem que viver plenamente feliz, né, doutor Jefferson? Obrigada. Obrigada a você. Pela participação no programa, tá certo? Ok. A gente está encerrando o programa de hoje, ai, gente, foi bom demais, a semana está só começando, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Fica com Deus, tá? Se cuida e continue com a melhor programação da televisão piauiense, que está em todo o Brasil, que é aqui, na Rede Meio Norte. Tchau, gente.